E aí, abençoados, na paz de todos vocês, espero que todos sejam bem, ah, bari, eu ia gravar ele na rua ali, mas tá bom, calor demais, ó, certo? Espero que vocês todos sejam bem, meu nome é Augusto Rocha, pra quem me conhece, sou empreendedor das ruas, vendo minhas balas, meus produtos, meus doces, e estou evoluindo a cada dia, certo? E eu venho através dessas palavras, desse canal, pra estar passando várias dicas pra vocês, tudo que eu aprendi e passei, e muitas coisas eu não quero que vocês passam também, né? Então, de imediato, eu peço pra vocês se inscreverem no canal, seja bem-vindo à minha casa, que é o canal, seja bem-vindo à minha família, à nossa família, que está crescendo a cada dia. Se inscreva, dê seu like, e deixa aquele cheguei, que é gratificante demais ter vocês aqui, comentando, interagindo, é só me dar mais força e ânimo pra estar lutando e mostrando a possibilidade pra cada um de vocês. Abençoados, hoje eu venho com cinco pontos negativos, né? De sobrevender na rua, sobrevendas na rua. Por que eu falo entre aspas? Porque é entre aspas, tem que ser entre aspas, porque é... Todo lugar tem, né? Todo lugar tem e sempre vai ter, tudo que eu vou falar aqui, entendeu? Então, isso envolve muita coisa, certo? Então, hoje eu vou falar cinco pontos negativos sobre vendas na rua. Um fator essencial, primeiro ponto negativo. Mas esse ponto negativo, onde eu vejo, não é... É, envolve, né? Sobrevender na rua. Mas envolve mais com vocês. Para comigo também, né? Mas com vocês, que está iniciando. Pra vocês, que já está há um tempo. Pra vocês, que está na luta aí. E não vê resultado. Por que não vê resultado? Estou falando, a maioria faz isso. Porque ganha dinheiro, ganha, mas gasta tudo. Tudo no mesmo dia. É dinheiro todos os dias. E como você pode lidar com isso? Guardando, filho. É a sua empresa. Como você pode pegar o seu dinheiro todos os dias? E olha lá no outro dia, se tem um dinheiro para abastecer o produto. É, recomprar o produto para revender. Tem muitos que gastam tudo, até o... Pelo amor de Deus, pô. Então, esse é um detalhe negativo. Onde muitos cometem. Pega, ganha dinheiro todos os dias. E gasta todo dia. Para onde você vai desse jeito? Para lugar nenhum, bebê. Quando você for trabalhar na rua, você tem que fazer o quê? Pegar o seu dinheiro todos os dias e guardá-lo. Usá-lo realmente se for necessário. Se for realmente necessário para aquilo, comprar um pão, pagar uma conta que já venceu. Fora isso, filho. Guarde o seu dinheiro. Abre uma poupança na caixa. Onde você... Muitos lugares têm pontos de lotérica. Fica mais fácil, né? Para entrar lá no sinal. Sempre tem uma lotérica perto. Vai lá, pum, deposita o seu dinheiro. Todos os dias. Porque muitos não conseguem ver o dinheiro em casa. O dinheiro vivo não consegue ver o dinheiro lá. Acaba gastando. E estão perdendo o controle. E estão só vivendo. E é isso. Para com isso, pô. Certo? Pensa mais no seu futuro. Pensa mais em crescer profissionalmente. Pensa mais em coisas boas, tá? Para a sua vida mesmo. Então já começa daí. Se você não aprender a lidar com o dinheiro para quem é nós que trabalha na rua e ganha, tipo, pouco, né? Na nossa empresa, como você vai saber lidar com muito? Então aprenda logo, viu? Esse segundo ponto é muito importante porque é o tempo, né? Chuva, principalmente. Quando chover, a gente que trabalha no sinal, a gente que trabalha na rua, a gente perde o dia. A gente perde a venda. Se ficar chovendo o dia todo, complicou. A gente vai perder a venda. Por quê? Porque a gente vai para a rua, a gente trabalha no sinal, as pessoas não abrem o vidro. Você vai estar lá e se encharcando, encharcando os seus produtos e não vai ter venda. E não vai, as pessoas não vão vender e você acaba desanimando. Se você não tiver preparado o primeiro ponto a esse, aonde eu falei que você ia aprender a lidar com o dinheiro, você acaba se lascando, né? Se você não guardar o seu dinheiro, desses dias de chuva, te complica. Se você não tem outra renda, vai te complicar. O que eu recomendo? Estude e procura outra renda. Outra renda, abençoados. Certo? O que mais tem aí é, hoje, a possibilidade de a gente ganhar dinheiro por aplicativo no iFood, por Uber, enfim. Ah, não tem um carro, não tem um moto, não sei. Faça por onde? Não sei. Quer trabalhar? Não sei, sabe? Você tem que procurar coisas. Quando você pensar assim, mano, eu preciso de mais. Vai aparecer. Deus vai te mostrar essa coisa que a gente nem sabe o que é. Entendeu? Então é isso que eu falo pra vocês. O segundo top, o ponto negativo, é a chuva. Quando chover, fio, aí moia, moia de verdade. Terceiro ponto, abençoados. Vou caminhando aí. E esse terceiro ponto, é essencial. Trabalhar na rua, e o terceiro ponto negativo, é desgastante. Muito. Muito desgastante. E principalmente, aí, ó, esse sol judia, judia muito. Certo? Esse é um ponto que eu acho um dos que mais judia a gente, assim, do clima-tempo, né? Deus sabe todas as coisas, mas, infelizmente, é isso. A gente trabalha no sinal, na rua, é no solzão, no couro, certo? Queimado, ó. Eu esqueci de passar o protetor. Ontem, e o dia tava frio. Tomei umas duas horinhas de sol. Fudiu, velho. Alguém queimando aqui, aqui não dá nem pra relar. Eu pensando que ia ficar frio, né? O dia todo. Então, tem que se proteger, tem que se cuidar, principalmente, tem que querer algo mais. Procurar algo mais. Certo? Porque o tempo judia, pessoal. Quarto ponto negativo sobre vendas na rua. É sobre... Não tô mostrando eles, né? Mas, o carro é o exemplo da gente que trabalha na rua e muitas pessoas pedecem. Pessoas arrogantes, pessoas que não têm humildade, pessoas que tratam nós como lixo, pessoas que tratam nós como um desumano. Só porque vê a gente lá no Sinal, trabalhando, vendendo uma bala, e nem sabe do nosso caminhado, do nosso corre. o que eu passo pra vocês? Esse é um ponto muito negativo. Por quê? Porque muitos que estão iniciando, muitos que estão no processo de primeiro dia na venda na rua, primeira semana, e que não passou por isso, vai passar. e muitos travam, muitos desistem por causa de olhares, por causa das pessoas que estão fazendo assim, tratando a gente como um lixo, sabe? E muitas pessoas não sabem tratar isso e acabar levando pra dentro do coração. Acabam levando pra casa e descontando nas pessoas amadas que estão ao seu lado. Pessoas arrogantes, pessoas más, sempre vão existir. O que vai acontecer? tem mais pessoas pra abençoar a sua vida do que pessoas pra te colocar pra baixo. Só não absorva isso de ruim que elas têm pra passar. A minha estratégia é quando vejo pessoas fazendo... Eu ofereço. Passa comigo também. Ai! Sabe? Faz mocar de nojo, faz... Sabe? O que eu faço? Eu não retruco, não levo pra casa nem nada. Eu racho, eu dou uma gargalhada, eu dou uma risada olhando pra ela. Entendeu? E balança a cabeça assim, ó. Não é eu que vou ficar sem graça. É a pessoa que fez isso comigo. Na mesma hora, ela abaixa a cabeça. Quando eu faço isso, todos que eu fiz. Na mesma hora, ela abaixa a cabecinha, ó. Tipo, eu acho que dá um start na cabeça dela. Mas tem pessoas ruins que não vai estar nem aí. Então não leva pra casa. Não leva pro coração. Não leva pro sentimento. Porque o que mais tem no mundo é pessoas pra abençoar. Pessoas boas. É. Tem muitas pessoas boas. E muitas pessoas que fortalecem com uma palavra até mesmo fortalecendo as nossas vendas. Entendeu? Então esse ponto é muito essencial. Onde toca e mexe com muitos de vocês. Tá? Não liga. Se blindar. Porque o bagulho é louco. Aí. Quinto ponto negativo. Metas. Muitos não colocam metas. Muitos trabalham e não colocam metas na sua estratégia de trabalhar na rua, trabalhar pro conto, trabalhar pra você. Você tem que ter metas, abençoados. Metas de horário. O que que é meta? É o estipular. Pô, hoje eu vou ficar meia hora na rua vendendo. E vou dar o meu melhor. Isso é uma meta. Hoje eu vou fazer uma meta de fazer 50 reais. Isso é uma meta. Pô, eu vou trabalhar tanto na rua pra me abrir o meu negócio físico. Isso é uma meta. Pô, eu vou trabalhar tanto na rua pra me abrir o meu negócio, pra me estudar, pra me comprar um carro, pra me... Sabe? Tem que colocar metas na vida. Existem metas. Senão você vai ficar andando pra trás a vida toda. Coloca metas grandes na sua vida. Mas começa pequeno. Não custa nada, né? Vamos ser humilde e começar ali, ó. crescendo, tá? Não coloca os boi na frente da carruagem. Que nem minha mãe diz. Não coloca os boi na frente da carruagem. Vai no sapatinho, vai caminhando, vai trabalhando. E principalmente sonhando alto. Sonha alto, dá o mesmo trabalho de sonhar pequeno. Entendeu? Que você vai conquistar. Seguindo essa... essa visão que eu passei aqui, muitas pessoas vão acabar evoluindo. E assim espero ir prosperando. aprenda a lidar com dinheiro. Eu falei cinco pontos positivos. Eu vou deixar o vídeo abaixo aqui. Que isso vai te ajudar bastante também. Esse vídeo foi sobre pontos negativos, né? que eu creio que vai ajudar muito vocês. Porque vocês nunca passou por isso e vão passar. Mas eu estou adiantando aqui vocês que vocês vão passar. Trabalhar na rua não é fácil. Não é fácil trabalhar na rua, viu? É trampo. É guerra. É dedicação. Pegação. Se você não souber lidar com dinheiro. Arrogância. Sabe? O bagulho é trampo. É trampo pra caramba. Certo? Então aprenda. Nada é fácil. Principalmente a gente trabalha por conta. Só a gente sabe que a gente passa. Beleza? Não é fácil. E quem te falar que é fácil desencana, bebê. Ou então você quer acreditar no ponto de falas. Se encontre empreendendo rapaz cabeça pessoal. Corra atrás seu objetivo, seu sonho, sua meta. Liga pra ninguém não. Faz seu corre. Faz seu corre porque ninguém tá nem aí pra você. Beleza? Faz sua correria de cabeça seguida. Vender na rua, vender no sinal é um trabalho honesto como qualquer outro trabalho. Coloca isso na sua cabeça. o Brasil. Meu Deus... ... Legenda por Sônia Ruberti